Salve rapaziada, tudo bem? Aqui que eu falo o Riccioli, seja bem vindo ao meu canal. O like é muito importante para ajudar no canal, a inscrição também é muito importante e também ativa o sininho para não perder vídeos novos e compartilhe o canal galera para mim crescer mais aqui no YouTube, beleza? No vídeo de hoje galera, vamos continuar a saga só os clássicos. Vou apanhar uma vinhetinha aqui, de rápida aqui para começar o conteúdo, beleza? Solta a vinheta. Então galera, vamos dar continuidade ao jogo Donkey Kong Country 1, beleza? Vamos nessa. Quem quiser doar galera, aqui do lado aqui ó, tem um código PIX, QR Code, entendeu? E na descrição também vai ter a chave PIX também, na descrição do vídeo. Se tiver barulho de cachorro, peço perdão. Se tiver barulho de cachorro, peço perdão. O que é isso? A metade já foi, cadê? Toma! 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 Ah, o que tem de cima, velho? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí